Mais um vídeo de Black Clover Mobile aqui pra vocês. Hoje eu vou estar falando sobre todas as novidades que vai estar chegando pra gente amanhã, no dia 18, às 22 horas. Dentro do jogo, as notícias falam dia 19, mas é por conta do fuso horário, tá? Então, pra gente que mora aqui no Brasil, 22 horas, horário de Brasília, do dia 18, vai estar chegando as coisas. E, cara, tem bastante novidade interessante. Essa Season 2 veio com bastante coisa da hora, tá? E, bom, vamos lá falar sobre todas elas. A atualização de tarefa do capítulo 6, ou seja, teremos mais uma parte do modo história, o que significa que teremos aí mais 1.200 gemas e mais uma vilinha pra gente poder comprar item. E, com o capítulo 6 sendo liberado, lá no último mapa, pra quem não sabe, no último mapa não, né? No último mapa atualmente. Lá no capítulo 5, você consegue farmar uma carta do Yami Vermelho de graça, só que você precisava da liberação do capítulo 6. Então, se você tá fazendo as coisas diárias do joguinho, jogando tudo certinho, você deve estar aí faltando uma ou duas peças no máximo, sendo uma delas aí provavelmente de pesca, que é chata pra cacete pescar lá, e a outra que é de progredir no modo história até o capítulo 6, beleza? Então, você vai poder finalmente aí acessar o capítulo 6, pegar suas 1.000 gemas, e também poder pegar aí 1.000 gemasão, né? 1.200 gemas, e também poder pegar a carta de graça, um duplo da carta de graça aí do Yami Vermelho, beleza? Invocação, invocação não, invocação com chance aumentada da temporada 2, Noelle Charme Gauche, então confirmaram aqui. Charmezinha passada pra Season 2. Cara, já falei bastante sobre esse banner, mas a única personagem daqui que realmente vale a pena é a Noelle, a Charme é legal também, então se você for dar tiro e pegar uma Charme, e aí você pode pegar Noelle na chave e tal, aí tá de boa, você não precisa tirar mais, e ah, nossa, como é que eu vou conseguir a chave, barana, gastei a minha já, meu Deus, tô ferrado? Então, rapaziada, vocês têm que fazer essa missãozinha aqui, venham na aba de missão, aba avançada, vocês têm aqui a chavezinha, mano, vocês têm que completar todas essas missões aqui, tá? Não estranho aqui que eu tô com 10 dias só, porque eu tô na minha conta secundária, tá? Vocês têm que completar essa missãozinha aqui pra pegar a chave. Se você começou atrasado, dá uma conferida, faz os cálculos pra ver se você vai conseguir pegar o personagem, no caso, a chave, porque você tem até o fim da season pra pegar. O banner, ele acaba antes da temporada, igual foi atualmente, né? A gente ainda tá na season 1, só que o banner da rapaziada sazonal lá já acabou, tá? Só que enquanto a season durar, você ainda pode tanto pegar a chave, quanto também utilizar a chave no portão e completar as missões. Só que lembra que tem aquela missãozinha lá que demora 4, 3 dias aí pra fazer. Então, fica de olho nisso aí. Calcula o tempo certinho pra você não acabar gastando a sua chave à toa. E se você chegou atrasado e já gastou a sua chave, infelizmente, você vai ter que comprar aqui na loja por 600 cristais negros premium, tá? Então, você vem aqui na aba de pacotes, na aba de cristal premium, você arrasta aqui até o final e tem aqui a chavezinha, tá? 600 cristais negros premium aí. Se você tiver, só dá ali. Se não, infelizmente, aí você perdeu a sua chavezinha, tá? Bom, invocação de página de habilidade, rapaziada. Isso aqui é da hora. Tem gente que gosta e tal, de pegar página de habilidade de personagem e tal. Só que, mano, já falei pra vocês, a página de habilidade dos personagens da sazão 2 são extremamente horríveis. Não atirem nisso aqui, tá, rapaziada? Não vale a pena. É puro scan. Se você achar isso aqui, eu tenho certeza que no futuro você vai se arrepender. Eu já tenho um vídeo no canal falando sobre páginas de habilidade. Expliquei pra vocês porque que especificamente a da Noelle não é boa. Tem alguém aí, não sei quem até agora, que tá vendendo essa página da Noelle como se fosse uma página boa e ela não é boa, tá, rapaziada? Não caia no scan. Você vai gastar os seus tiros à toa porque você não vai usar a página da Noelle a longo prazo, tá? Você pode até usar ali uns 2, 3 dias até você perceber que é uma merda e parar de usar, certo? Então fiquem de olho nisso aí. Não atirem nas páginas de habilidade. E é aquilo. Invocando no boneco você consegue pegar a página de habilidade. Na página de habilidade você não tem chance de pegar o boneco. Então é meio óbvio que só o Wii atirem em página de habilidade, tá? Novo evento, Retiro Tropical. Participem para obter Asta SSR, Traje de Banho e a página de habilidade dele. Então o Asta sazonal aqui que a gente vai estar recebendo é o da Season 3. Ele ainda não está no jogo para a gente, tá? Não está aparecendo ali. Mas é um Asta novo que a gente receberia na Season 3 e eles vão estar colocando esse eventinho para a gente pegar ele de graça. O que indica que na Season 3 se você jogar o jogo certinho você vai ter dois bonecos da Season 3 para pegar. Então o Asta que foi dado de graça aqui é você vai poder escolher entre a Vanessa de Praia ou o Yuno de Praia também. Beleza? Eu recomendo aí que você pegue o que você gostar mais porque os três bonecos são ruins. A Vanessa até que está voltando para o meta agora lá no Serenio Japonês. Tem uma galerinha usando mas assim, topada e tal, mano. Muito, muito específico a composição, tá? Muito específico a situação. Então não recomendo, beleza? Quer dizer, não recomendo que você gaste tiro por ela. Mas se você quiser gastar a sua chave está de boa porque não tem boneco bom naquela Season. Aí a gente está aqui novo modo desafio limitado o chefe de mundo. A gente vai ter mais um chefezinho de mundo para a gente fazer aí. Esse, se eu não me engano é o da Guilda se eu não estou enganado. Ou ele é tipo o Golem que aparece ali na aba de limitado também. Eu não tenho certeza. Eu não acho que ele é tipo o Golem porque a gente tem ali ali embaixo a gente tem novo chefe de incursão, tá? Mas se eu não me engano esse daqui talvez seja o da Guilda. Não lembro exatamente, tá? Mas é um novo boss aí para a gente estar fazendo. Interessante. Mais conteúdo do PvE. É bem divertido sempre fazer conteúdo do PvE aí e tal. Não ficar sempre no PvP. Novos sistemas de troca de estatística secundária de equipamentos. E o que é isso daqui, rapaziada? Isso aqui é muito importante. Quem acompanha a live aí e tal. Quem me acompanha há um tempinho falando sobre equipamento no jogo aí e tal. Eu falo para vocês não se preocuparem com estatística secundária. Não liguei muito para essa conta cagada aqui não porque é minha conta secundária, tá? Mas enfim. Eu falo para vocês não se preocuparem com os substatos que vocês pegam nos equipamentos justamente porque esse momento ia chegar. Ele chegou mais cedo do que eu estava esperando mas ele chegou. É basicamente o item que permite você trocar os seus substatos. A gente vai ter, acho que se eu não me engano dois tipos de item. Um que ele é menos raro e aí você troca aleatório. Tipo, você vai trocar tipo, ah, esse PvE pode virar qualquer outro status. E tem um que você consegue escolher por que ele vai virar que esse daí é um pouco mais raro e tal. Com certeza vai ter vindo na loja de cash daquele jeito. Vocês estão ligados, né? O jogo é, mano o jogo gacha é desse jeito mesmo. A gente já está acostumado, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês. A gente vai ter aqui novo episódio especial Mercado Clandestino dia 21 de dezembro de 2023. Eu não tenho certeza se isso aqui é uma missão especial de evento ou se isso daqui é uma extensão do modo história. Eu não lembro de cabeça o que é isso. Não me lembro se aqui no japonês, tá? Novo chefe de incursão. Então, lembra que a galera estava reclamando falando, ah, não sei o que lá no japonês foi duas pedras aqui foi uma só. Então, justamente por conta disso aqui no global eles pegaram o golem e dividiram ele em dois, tá? Lá no japonês ele teve mais tempo e duas pedrinhas. Aqui a gente teve menos tempo e um golem e uma pedrinha só e depois a gente vai ter outro boss lá e tal. Provavelmente vai ser um boss diferente acho que não vai ser o mesmo golem mas é por conta disso, tá? Novo evento de bingo esse evento de bingo se eu não me engano é praticamente a mesma coisa que o evento do dado lá tá ligado o que a gente estava tendo, o tabuleirinho todos não, né? Mas a grande maioria dos eventos que a gente tem no jogo é bem parecido com aquele lá do dado você faz as coisas pega uma moeda e joga ali no tabuleiro então provavelmente deve ser algo bem parecido com isso daí, tá? Outros de ajustes e otimização de interface de cristais negros premiums e pagos imagino que eles se referem a isso aqui porque o jogo atualmente não faz a divisão direito aqui ele soma seus dois cristais negros aqui quando você está vendo no lobby você só consegue descobrir quanto cristal negro premium você tem se você vai nas configurações né? Então tá meio pá é isso daí pra quem tem bastante cristal negro e ficar meio confuso pra saber quantos cristais premiums eles têm quantos cristais free ele tem, tá? Mas vocês viram ali que eles não falaram nada sobre o nosso querido Julião então, mano de acordo com vazamentos eu vou colocar na tela aqui porque eu tô ainda sem internet ah, então como é que você tá jogando um jogo sem internet então, rapaziada eu tô roteando a internet do meu celular pro meu PC via cabo loucura, né? mas enfim eu ainda tô usando 4G então abrir o Discord aqui é pedir pra matar minha internet que já não tá muito da bacaninha não devolver meus cabos ainda mas basicamente se vocês forem nos Discords aí que tem os leaks e tal vocês vão ver lá que o nosso Julião tá programado pro dia 24 e, bom eles não falaram nada porque eu acredito que a intenção deles era fazer como se fosse uma surpresa e eles tão fingindo que os leaks simplesmente não existem e tão seguindo aí porque querendo ou não convenhamos a gente que consome o YouTube a gente tá dentro de uma bolha a bolha da rapaziada que consome o conteúdo mas a gente sabe que tem muita gente que, mano nem vê vídeo no YouTube não tá nem aí pra isso só quer jogar o joguinho ali e vai entendeu? então eles provavelmente vão pegar essa rapaziada aí de surpresa e vai ser uma surpresa talvez legal ou meio triste pra essa galera aí de Natal tá? mas bom até que chegue aí o dia 24 a gente não vai conseguir realmente confirmar se o Julião vem mesmo ou não eu prefiro acreditar que ele vem e já tô guardando meus tiros se ele não vier show de bola mais tempo pra gente juntar eu acredito que todo mundo vai ficar de boa com isso e tal porque vai poder jogar com a Noelle até porque se o Julião viesse aí a Noelle já chega o Julião já chega em seguida o Julião já maceta a Noelle ali não que, meu Deus ele inviabilize a Noelle puta que pariu mas tipo assim vocês tão ligados né que a gente tem aquele counterzinho azul bate no vermelho e tal então a vida da Noelle ficaria um pouco mais difícil do que ela já é só que antes do que ela deveria certo? então o vídeo de hoje foi esse quando as novidades chegarem eu trago todas as luzes aqui pra vocês eita porra que eu derrubei minha garrafinha foi mal se vocês ouviram aí no vídeo o vídeo de hoje foi esse tá? brigadão todo mundo que deixou até o final ainda estou sem internet então é por isso que não tá rolando live sei que tem uma galera que me acompanha que assiste as lives tô sem internet ainda tô utilizando aí a internet do meu celular como eu já falei então 4G não tem como eu fazer live provavelmente minha internet volta na segunda-feira e é nóis brigadão pela paciência brigadão a todo mundo que assistiu até aqui e tamo junto e aí e aí